O que Deus tem feito em minha vida é muito lindo. Eu não tenho palavras para agradecer, a não ser louvá-lo de um puro e sincero coração. Então eu resolvi abrir o meu coração. E eu quero que você entenda que de onde Deus me tirou, homem nenhum conseguiria me tirar. Um dia eu estava orando e Deus falou comigo. Essas canções que você canta estão sendo um dos últimos cartuchos que Deus está lançando na terra para combater as tentações e guerras.